Somos todos preparação, somos todos superação, somos todos olímpicos. Rio 2016, na Globo. Oferecimento PG Oral B, número 1 em recomendação dos dentistas. Coca-Cola, sinta o sabor. Nestlé Moça Light, o melhor, agora também light. Claro, o chip da internet. Via de Toro, aguarde. Ebradesco, apoiar o esporte é tudo de Bra.